A sorte que já vivi tantos tempos, tantas dificuldades, tantas luzes, mas Tua voz me apagou. Tu das ordem, as estrelas, a ser poderoso e ao ar os seus limites, e eu me sinto dançando. Onde cresce meu ódio Senhor, não aferrou nem pornas que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças, nem culpas que ninguém te fechem diante de nós. E a bênção se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois Sua palavra é cura, escudo para os que meditei. Aleluia! Aleluia! Dá um dó pra mim. É uma música nova que eu tô gravando aí. Não tinha nem como passar pra vocês, mas se vocês entenderem como ela é, nós vamos ver, tá bom? Olha só. O barulho do mar quer me amedrontar. O medo quer fazer eu me apavorar. Mas eu vou prosseguir, não vou voltar atrás. Jesus cuida de mim em meio ao bravo o mar. Se o dia escurecer e a noite chegar, se eu nada puder ver, Ele vai me guiar, se impossível for. Ainda assim vou crer, pois o milagre eu sei que Ele fará. Meu Deus é fiel e jamais falhará. Do outro lado eu sei que vou chegar. Ele me prometeu que comigo estará. Por isso eu não vou morrer no mar. Por isso eu não vou morrer no mar. Meu Deus é fiel e jamais falhará. Do outro lado eu sei que vou chegar. Ele me prometeu que comigo estará. Por isso eu não vou morrer no mar. Por isso eu não vou morrer no mar. Amém. 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 Jesus, você vai lançar sobre Ele toda a sua ansiedade porque Ele está no barco com você mas não é porque Jesus está no barco conosco, igreja que a gente não vai enfrentar tempestade não é porque Jesus está no barco comigo que a onda não vai se levantar contra a minha vida tentando me fazer parar muito pelo contrário, é caminhada com Jesus irmãos, é uma guerra mas quando Jesus está no barco conosco ah, e a história é outra irmão, pode levantar a onda pode vir a tempestade, pode vir o vento o barco não vai naufragar nós vamos chegar lá do outro lado como Jesus o problema vem e vai, mas Deus permanece sendo fiel e se Ele prometeu e se Ele prometeu, Ele cumpre, a vida sabrada nos lembra, ei, Deus não é homem pra mim, tem nem filho do homem pra iniciar a vida, caso a maldade do mundo te faça ansiedade caso a desesperança venha e bata na sua porta a Bíblia vem e nos lembra filho, Deus não é homem pra mim o ser humano pode mentir o ser humano pode falhar porque é da natureza falhar mas Deus não Ele não falha Ele não tarda Ele não chega atrasado nunca chegou atrasado mas Ele também não chega adiantado não é o nosso tempo é o tempo de Deus e o tempo de Deus, meu irmão Ele é perfeito porque quando Ele vem Ele não vem o tempo de Deus Ele traz cura o tempo de Deus Ele restaura então em nome de Jesus descansa o seu coração no Senhor porque Ele está no barco contigo e Ele te ama Ele te ama Talvez você esteja num barco escuro à espera de uma luz que não vem talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não vem talvez você esteja talvez você esteja num barco escuro à espera de uma luz que não vem talvez você esteja numa ilha à procura de uma luz que lá não vem talvez você esteja num dilema sem saída querendo tirar a própria vida talvez talvez em suas leias corra o líquido na morte aniquilando a vida e a sorte mas tem uma resposta Jesus Ele é a tua sorte Jesus Ele livra-te da morte Jesus Ele é o mal da vida Jesus Ele tem sempre uma saída Aleluia Jesus Ele é o Resolve Tudo Jesus Para isso Tenho a luz Jesus Ele tem a própria vida Jesus Ele é a própria vida da igreja Aleluia Dá uma sobra Você já tem sobra Larissa Você pode fazer uma menina aqui pra mim Jesus Ele é o Resolve Tudo Jesus Para isso Tenho O Para resolver o que não era Resolve Ele veio e resolveu Amém Jesus Ele tem a nossa vida Jesus Ele tem a nossa vida É a vida Quando eu procurei um médico que eu estava há anos tentando engravidar e não conseguia, ele me deu uma lista de problemas que eu tinha, que me faziam abortar durante todos aqueles anos. E ele me disse, segundo o que o meu corpo disse, é claro, o médico não mentiu, pois não errou, ele disse o que o meu corpo dizia. Que a minha chance de engravidar era de 0,25%, ou seja, zero. Mas deixa eu dizer algo para você, meu querido. Deus não precisa de porcentagem humana para fazer o que ele quer fazer. Meu corpo dizia, não, o médico não foi um homem ruim, muito pelo contrário, foi um anjo que Deus colocou no meu caminho, porque eu disse para ele, doutor, o que eu tenho que fazer? Existe algo que esteja na minha mão para eu fazer? Porque se existe algo que eu posso fazer, eu vou fazer. E aí quando eu depender do milagre, eu sei que Deus vai fazer, porque meu filho é promessa de Deus. E aí o médico, olha, a gente pode fazer isso e isso, a gente pode tentar, mas o seu caso é extremamente difícil, é quase impossível. E no dia 7 de abril de 2016, o Mateus nasceu. Deus não é um homem para aquele menino. Eu não acredito em coincidência, igreja, eu acredito em providência de vida. Deus não me trouxe aqui por uma coincidência, Ele me trouxe aqui, porque alguém estava pensando em desistir. E Ele te ama, Ele se preocupa com você, e Ele não quer te perder. Esse problema tem prazo de validade, viu? Tem prazo de validade. E quando Ele acabar, Deus vai trazer a promessa, a recompensa, pela tua fidelidade, sim, Deus recompensa aquele que é meu. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso. Porque se a gente fosse receber, conforme a gente merece, não tem amor de Deus, a gente merecia, mas Ele nos ama. E a misericórdia dEle nos alcançou. Ele quer cantar, eu sei que você quer cantar. E quando o Mateus nasceu, eu me lembrei que 11 anos antes dele nascer, eu estava num quarto de hospital, num leito de morte, chorando pela dor, chorando porque eu não sabia o que ia ser do meu amanhã, eu não reava em Deus, sabia que Ele tinha o melhor, mas eu não sabia o que ia ser do meu amanhã. Fisicamente, espiritualmente, eu sabia pra onde eu ia. Mas a gente chora, a gente é falha, é pecador, e o Senhor não está procurando o super-homem ou a super-mulher, Ele está procurando o verdadeiro. É o verdadeiro, igreja, é o verdadeiro, é o que adora na dificuldade, adora na alegria. Também quando está na alegria, não se esquece de Deus, porque tem gente que quando Deus dá tudo, a pessoa vira a sua, se esquece de Deus. Mas o verdadeiro, Ele adora na tristeza, mas também na alegria. É chorando, é sorrir, tu tá erguendo as mãos, falando, Senhor, Tu és bom, Senhor. Tu és maior do que esse problema, eu creio em Ti, eu confio em Ti, entreguei minha vida nas Suas mãos, porque o Senhor é o único e suficiente, salvador da minha vida. E aí, quando o Mateus nasceu, irmão, já não era mais um choro de dor. Já não era mais um choro da incerteza da manhã, mas era um choro da alegria, era um choro da vida. Em nome de Jesus, espera no Senhor, e tem com ânimo, tem com ânimo, em Jesus Cristo, porque Ele tem o melhor pra tua vida. Amém? Eu faço questão de levar Ele aonde eu vou. Primeiro, porque eu sou mãe, não consigo ficar assim, meu filho. E segundo, porque Ele já é um testemunho vivo da glória de Deus. Amém? O tênis brilha, entende? Ele colocou o tênis hoje e pensa, uau! E o coração da mãe fica todo bom, né? Olha só, Abre comigo, por favor, em Mateus 8. Ora, se você puder me acompanhar, eu agradeço. Vocês. Enquanto os irmãos abrem em Mateus 8, eu queria avisar as minhas irmãs, que muitas irmãs me perguntam aonde eu comprei essa Bíblia. E essa Bíblia eu ganhei de uma missionária que se chama Marli, lá de Soropim, Rosasco, São Paulo. E aí eu procurei a irmã Marli e falei, missionária, aonde que eu encontro essa Bíblia? Ela falou, olha, quem faz? É a irmã Tânia. A irmã Tânia é uma irmã simples, mas era trabalhadora, batalhadora. Eu falei, então me faça o WhatsApp da irmã Tânia, porque eu quero levar mais dessa Bíblia aonde eu for, porque geralmente as irmãs me perguntam, aonde você comprou essa Bíblia cheia de Bíblia? Então no final do culto, meus queridos, meu esposo vai estar lá fora, nós temos prata, azedo, dourado, tá bom? E pode parcelar lá. E numa era digital, a gente vem na igreja, porque não existe coisa mais linda do que a Bíblia Sagrada. Eu amo a minha Bíblia. Meu xodózinho. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio o leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me livre. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, eu quero, seja-me. E logo ele ficou purificado da lepra. Então disse Jesus, olha, não digas nada a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Pode acertar. Testemunho. O testemunho de vida tem um poder muito grande. O testemunho de vida é quando as nossas atitudes elas chegam antes das nossas palavras. A maneira que a gente vive já é por si um testemunho vivo do que Deus pode fazer e como Deus transforma o ser humano. A nossa vida é um testemunho da glória de Deus nessa terra. e a vida sagrada diz que existiam certas cautelas que tinha que se fazer quando existia algum lembroso no meio do povo. eu preciso que você entre na história comigo, amém, igreja? Eu sou uma pessoa simples, eu não digo de mas eu sou simples, eu tenho palavras simples, mas eu fico maravilhada porque o poder é de Deus. Amém? Eu sou pequenininha, mas ele é grande. Se ele escolheu eu para trazer uma palavra, que honra, igreja. Então eu vou falar sobre a palavra dele e eu sei que a palavra vai fazer efeito porque a palavra é dele. Amém? Não baixe a barba e deixe Deus cruzar. Existiam cautelas que tinham que se ter como leproso porque a lepra era uma doença contagiosa. Então quando a pessoa começava a apresentar mudanças na pele dela ela tinha que se apresentar a um sacerdote. E o sacerdote ia dizer qual era o problema que aquela pessoa tinha na pele se era lepra ou não. E se era lepra imediatamente a pessoa tinha que rasgar suas vestes, cobria a sua boca ao lado superior, deixava só o lado inferior ao lado descoberto para que se ouvisse o que ele falava porque a lepra também era transmissível pela salina. Estou falando certo, vai, depois você me encomenda se eu falava uma coisa errada. Mas vai te comparar. E ele tinha que rasgar a roupa, cobrir o lado e sempre que ele passava e aonde vinha alguém que não tinha lepra o leproso tinha que abaixar a cabeça ele não podia chegar perto de uma certa distância das pessoas porque como a lepra era contagiosa tomou-se certas cautelas para que a lepra não se espalhasse como uma praga e todo mundo morresse. Então existiam maneiras que o leproso tinha que achar. coitado do leproso gente eu preciso que você entre na história aqui comigo. Sempre que vinha ao longe alguém que não tinha lepra o leproso tinha que abaixar a cabeça e gritar que ele era imundo. E o leproso assim que a lepra era detectada ele tinha que abandonar toda a sua família abandonar todo o meio que ele vivia e se retirar para fora dos muros e viver num local que era só de leproso. Mas só que a lepra também era conhecida como uma doença que a pessoa era amaldiçoada por Deus. Então muito mais do que uma doença física que a pessoa ia vendo a morte dela e ia se decoupando viva a pessoa ia morrendo viva ia vendo pedaço do corpo apodrecer o corpo todo atrofiado o corpo todo cheirar mal cheirar carniça cheirar carne e ovo mas além de tudo isso a pessoa se sentia amaldiçoada por Deus e o que eu não sei é se emocionalmente eu acredito que seja muito mais difícil de lidar do que uma doença física porque a pessoa ainda se sentia imunda desprezada e amaldiçoada por Deus pensa com a igreja a pessoa pegava uma doença que ela morria por um tempo tinha que abandonar a família pai de família tinha que abandonar esposa filhos criança também pegava tinha que abandonar pai e mãe lebroso tinha que se retirar da sociedade mas além de tudo isso ele tinha que se sentir uma pessoa indigna imunda amaldiçoada esquecida abandonada por Deus porque para uma doença física como a lepra hoje não chama mais lepra chama rancenias hoje existe tratamento para rancenias e a pessoa ela é tratada e é curada mas na época de Jesus um milagre e a Bíblia fala sobre esse homem e me chama a atenção porque ele é um homem corajoso ele podia ter sido apedrejado mas eu fico imaginando um homem que já estava vendo a morte chegar já estava vendo seu corpo se decompor ele falou assim olha se eu chegar para Jesus as pessoas que estão em volta dele podem me matar apedrejado mas se eu chegar até Jesus ele pode me curar então eu vou ficar aqui parado vendo a morte chegar eu vou ficar aqui no conforto da minha doença vendo tudo se decompor tudo acabar e paro não é confortável na igreja mas às vezes a mudança a mudança a atitude ela dói mais do que você ficar parado ali naquele lugar que você está mas ele preferiu enfrentar enfrentar as pessoas enfrentar o medo enfrentar o que podia acontecer porque ele sabia que se ele chegasse até Jesus a vida dele nunca mais seria a mesma ele chega até Jesus ele se brossa ele diz Senhor se tu quiseres Senhor se tu quiseres se tu quiseres eu sei eu creio eu creio que tu podes tornar-me lindo agora se tu quiseres tu podes mudar essa situação agora agora coisa linda e a vida diz que Jesus estende a mão e faz o que ninguém podia fazer por um lebroso porque Jesus pode ele toca aquele homem e eu eu queria ver o olhar de compaixão que Jesus deu para aquele homem eu queria ver o olhar de amor não foi um olhar de juramento um olhar dizendo não, não você você não é digno não Jesus olhou para aquele homem com amor e se deu e lá só o ato de Jesus tocar nele a cura interior já aconteceu só o fato de Jesus tocar nele o interior já foi curado e Jesus fez algo só naquela atitude que ninguém fazia por aquele homem Jesus tocou nele com amor e disse eu quero seja lindo eu não conheço o que você tem enfrentado eu não sei quais são as suas lutas as suas batalhas mas essa foi a palavra do Senhor mandou te entregar hoje e talvez como eu já disse aqui chegou até uma ponta de desesperança no teu coração você já falou Senhor mas eu já orei tanto já pedi tanto o Senhor já disse que ia acontecer mas ainda não aconteceu e o Senhor está te tocando agora e diz calma eu quero já deu tudo certo eu quero tudo que for lícito para tua bênção não para tua maldição Ele quer o Senhor disse assim se vocês sendo maus falhos o pecador sabe dar boas coisas para os filhos de vocês se o seu filho pedir pão você vai dar pedra não você vai trabalhar o dobro para dar o melhor pão você vai trabalhar o dia que você estiver doente mas você vai trabalhar porque você tem que pular uma vez você tem que dar o melhor para os seus filhos mas e seu filho pedir peixe você vai dar serpente para amicar ele fazer mal prejudicar ele sentir dor e correr não você vai dar um melhor peixe e o Senhor disse assim se pode sendo maus sabeis dar boas coisas para os filhos de vocês quanto mais o vosso Pai Celestial não dará bem aos que lhe pedirem meu irmão não é errado pedir acontece que as coisas andam de tal jeito é tanto mal testemunho é tanta coisa invertida que a gente fica até com medo de pedir o Senhor está dizendo não filho pedir pedi dar-se musá buscar acharei badei abrir-se musá pode pedir o que nós não devemos é adorar a Deus somente pelo que Ele faz como uma barganha o Senhor me dá e eu te adoro não aí não devemos mas não é errado pedir para o Seu Pai se eu não posso pedir para o meu Pai para quem mais eu posso pedir igreja e tudo que for lício que for para a Tua bênção para a Tua realização os Teus sonhos Ele vai fazer porque Deus é bom Ele é misericordioso Ele não é o nosso mordomo Ele é Deus mas Ele é tão bom que Ele ainda nos abençoa né igreja glória a Deus pelo Deus que nós somos eu não mereço mas Ele me ama eu não merecia mas a misericórdia dEle me alcançou mudou a minha vida mudou a minha história e a gente pode graças a Deus pregar daquilo que a gente vive e a Bíblia diz que aquele homem ficou limpo na mesma hora e Jesus disse assim pregão amando não diga nada para ninguém vai lá oferece uma oferta que Moisés defendou no sacerdote olha que lindo Jesus mandando cumprir porque as vezes as vezes eu sei que isso acontece aqui que vocês são pessoas firmes na palavra de Deus conhecedores mas as vezes a pessoa fala assim não, eu não tenho o que fazer eu não tenho o que cumprir Jesus está dizendo aqui agora você cumpre o que você tem que cumprir qual é a sua parte que você tem que fazer vai lá e faz a sua parte que você tem que fazer o Senhor já fez a dele agora é a nossa então vamos fazer a nossa eu não sei qual é a parte que cabe a você mas você e Deus sabe então vai e cumpre o Senhor você cumprir nessa noite o que você tem que fazer Jesus disse vai lá e cumpre eu te curei já mudei a sua vida mas você cumpre o que você tem que cumprir cumpre lá com a tua palavra você tem que fazer e Jesus disse assim para que você sirva de testemunha eu sou testemunha igreja e no dia 16 de abril de 2006 eu que nasci no Mário Evangelho em 1983 graças a Deus eu posso testemunhar que meus pais são servos de Deus e em casa não eram só palavras eram as atitudes que mostravam que valia a pena servir Jesus mesmo com dificuldade lidando com ingratidão com decepção vale a pena servir Jesus porque Jesus é como a igreja ah mas e o ser humano eu não sigo o ser humano eu sigo a Jesus eu respeito quem Deus colocou para eu respeitar mas servir a gente serve Jesus não fazendo do seu posto ou do seu trabalho na casa de Deus de maneira alguma o que cabe a nós nós temos que cumprir mesmo e cumprir bem cumprindo porque Deus conhece e Ele sabe qual é o nosso melhor mas eu vi meus pais dentro de casa minha mãe sofrendo minha mãe hoje eu até quero pedir a oração dos irmãos minha mãe hoje ela está infeliz está com crise de bânico não quer sair de casa uma mulher de Deus irmãos que me ensinou a ser quem eu sou aí veio a decepção a decepção a decepção irmão em nome de Jesus não deixa a decepção com outra semana te colocar numa cama porque Jesus quer te ver de pé Ele disse você mais do que vencedor que nele você pode todas essas coisas eu não sei o que você tem enfrentado as suas batalhas eu conheço as minhas mas eu vou chegar lá como disse a música o pai vai trabalhar mas eu vou chegar lá mas minha mãe irmãos uma mulher íntegra uma mulher forte batalhadora que me ensinou a trabalhar a obra de Deus minha mãe tinha trocado todo o piso da igreja e outro dia tinha um casamento e os irmãos que fizeram a obra deixaram tudo cimento em cima do piso e ela chamou a igreja e falou mas como que eles vão casar ou não com esse piso mal feito ela catou ácido e tapou ácido no chão e ela limpou a igreja inteira e aquele ácido subiu pelo nariz dela e corroeu todo o nariz dela mas ela nunca deixou de fazer a obra de Deus com amor e em nome de Jesus não deixe de fazer o que Deus tem que você faça com amor porque Ele merece o nosso melhor eu cresci numa casa onde eu via desse ser muito vivo Deus é digno Deus é bom Deus é Deus soberano está sentado sobre o trono e Ele é digno de toda honra de todo louvor e de toda cor meu Pai meu Deus do céu meu Pai graças a Deus sempre me ensinou com muito amor sempre me educou nas coisas de Deus e na vida com muito amor mas em relação a pecado Ele não põe a sua mão na minha cabeça Ele sempre diz nós não temos o que Ele diz eu esqueci a palavra agora me fugiu da noite Ele fala nós temos a obrigação de nos mantermos firmes porque existem pessoas nos observando nós não podemos ter pedra de topeço para ninguém então eu Pai sempre me ensinou a ter responsabilidade e ser testemunho vivo da obra de Deus do que Deus pode fazer e aos 16 anos de idade eles me convidaram para fazer parte do conjunto Nossa Verdade e eu aceitei 16 anos igreja muito nova mas Deus já estava começando ali a trilhar o nosso caminho de mundo a trilhar o que Ele tinha para a minha vida passou um tempo eu tive a infelicidade de cantar para o mundo minha vida espiritual estagnou eu recebia muito bem porque vai achando que o inimigo de Deus brinca de ser inimigo de Deus Ele não oferece pouca coisa e Ele não oferece aparente porcaria Ele oferece o que aparentemente é bonito o que é legal meu salário toda terça-feira estava lá no banco eu com 18 anos de idade comprei meu carro zero mas e aí igreja o dinheiro que estava lá e não me dava alegria nenhuma porque eu peguei o tom que Deus tinha me dado para usar para Ele para ser testemunho para trabalhar na obra Dele e estava usando de maneira errada foi uma escolha errada minha minha o Senhor disse olha lá eu estou colocando diante de vocês dois caminhos a vida é ótima e Deus é tão lindo tão amoroso que Ele diz ó filho escolha a vida quem precisava falar na igreja mas Ele diz escolha a vida minha vida espiritual foi o período mais difícil da minha vida espiritualmente falando o salário era maravilhoso mas não me dava satisfação não me dava alegria eu comecei a perder a minha voz eu comecei a perder a alegria de cantar porque o inimigo porque o inimigo de Deus não brinca de ser inimigo ele é inimigo e uma brechinha que a gente dê ele vai entrar e tentar acabar com tudo uma brechinha não pode abrir não precisa nem abrir a porta é a brechinha e eu errei dei brecha e tive a minha consequência espiritualmente parou e eu comecei a sentir um caminhão nas minhas costas comecei a sentir tristeza não queria mais cantar tenho que testemunhar sobre isso por muito tempo eu não falei sobre isso mas o Senhor tem me incomodado nesses últimos dias vai ser que eu tenho que testemunhar sobre isso como um alerta e o tempo passou chegou no domingo irmão parece que foi afunilando 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 e Jesus me diz filha é agora como diz aí o ditado vai ou acha é agora qual vai ser a sua decisão meus pais sempre me ensinaram que eu não seria salva porque eu era filho de pastores abençoados filho de uma mulher igreira e de um homem correto ele sempre me ensinava que a minha salvação é individual que eu tinha que dizer sim para Jesus e chegou o momento igreja a coisa foi afunilando de um jeito chegou um domingo meus pais estavam se arrumando para ir para a igreja e na terça-feira eu ia assinar um contrato definitivo com a pessoa que estava lá me produzindo ou seja se já estava sendo sugada daquele jeito tudo que eu tinha imagino que mais ninguém ia levar e quando chegou naquele domingo meus pais estavam se arrumando para ir para a igreja e eu estava no meu quarto sozinha porque muitas vezes Deus vai falar conosco em grandes tempos mas muitas vezes Ele vai falar conosco lá no oculto do nosso quarto e Deus me visitou lá no oculto do meu quarto e eu mandei no espelho e eu comecei a chorar e eu disse Lídia o que você está fazendo com a sua vida cadê a sua alegria e eu comecei a falar comigo mesma me olhando no espelho e chorando triste amargurada e eu falei Lídia cadê a tua alegria cadê a tua voz cadê o teu chamado cadê a tua vida e naquele momento eu senti Deus dizendo para mim qual vai ser a sua decisão eu falei Senhor eu vou alargar tudo isso aqui que não está me dando alegria nenhuma e a partir de hoje eu prometo que a minha voz e o meu dão são somente Deus Senhor fui correndo para o quarto dos meus pais batida a porta meus pais abriram cheirosos para entreteja meu pai lhe dão de terno minha mãe maravilhosa e eu disse assim mãe eu não quero mais cantar para o mundo e ela disse mas e o contrato de terça-feira eu falei eu estou ligando agora e ela vai falando e dizendo eu não quero mais porque a partir de hoje a minha voz é só do Senhor e a mãe vai começar a chorar e abraçar e disseram você tomou a melhor decisão da sua vida nós estamos chorando pela sua vida se está achando que você já ora muito e não vai dar certo o Senhor está dizendo aqui ao testemunho vivo da oração de pai e de mãe continua orando porque não tem o certo as coisas vão se ajeitar e Deus vai trazer para perto dele quem já se perdeu quem está perdido já se perdeu parece que já está quem está Ele vai resgatar porque Deus não abandona não desiste amém e nossos filhos são semente santa e o tempo passou passarão-se alguns anos meu pai disse agora você vai gravar um CD porque Deus vai honrar a sua decisão e quem é músico cantor sabe que isso para um cantor para um músico é uma realização do nosso chamado é uma realização de um sonho e meu pai disse não nós vamos gravar e a gente não tinha dinheiro para nada e aí a gente foi atrás de quem podia ajudar e a pessoa disse não vou fazer não e aí Deus levantou uma pessoa de fora que não tinha nada a ver com o assunto a pessoa olhou e falou assim eu quero ajudar e eu quero fazer é assim que Deus faz às vezes você está olhando para a sua mão e o Senhor os honros prometeu mas não estou vendo aqui como vai acontecer ele vai levantar alguém que você nem conhece ainda e a pessoa vai levantar e falar pois eu quero te ajudar porque Deus vai tocar no coração dele ou dela eu passei por esse mundo em nome de Jesus isso pode acontecer como aconteceu mas essas pessoas olham e falam é um grande conjunto é muito fácil não é não é difícil igual é para todo mundo cada um tem suas dificuldades suas mudanças e aí eu gravei eu sendo protegida e passaram só alguns anos estou eu indo para a igreja descorocada e começou a caroar e quando eu entrei na rua com o carro o carro derrapou voltou, voltou e só parou quando bateu no poste o poste quebrou no meio e o carro partiu em dois irmãos quando eu saí do hospital eu fiz questão de ver o carro meu pai disse assim não vai, meu carro porque você vai ter trauma de dirigir e eu falei paizinho como eu posso ter trauma de algo que Deus já me curou foi aqui a cura foi aqui é de dentro para fora o Senhor é pura sim, ele pode curar a sua enfermidade porque ele ainda é pura ele é maravilhoso mas é lá de olho humano não enxerga ele está vendo ele sabe qual é a sua necessidade o que é que precisa de ajuste ele quer fazer ele quer fazer mas muitas vezes ele diz não, ele está fazendo a gente está segurando não, ele está fazendo a gente está segurando Deus está falando entrega de uma vez por todas nas minhas mãos porque eu sei o que eu faço aleluia não, o carro estava todo sem a tampa eles tiveram que tirar a tampa para me arrancar do carro estava todo sem a parte de cima parecia um carro conversível e o carro vinha até o volante passava um pouquinho do volante o poste entrou dentro do carro a porta do motorista quase encostou no freio de mão do carro e passava o meu banco e o carro continuava era como se o inimigo com toda a fúria falasse agora eu acabo com a tua vida mas por um momento ele deve ter se esquecido que um dia eu disse Senhor a minha vida é tua só tu amas Senhor na minha vida eu estou e por ti a minha decisão é por ti o Senhor é o único Senhor e salvador da minha vida ai irmão quando eu tenho legalidade para somente Deus agir na minha vida ai o diabo não pode tocar e ele não pode morar não porque nós temos um dono você tem um dono aleluia você tem dono o diabo pode gritar pode levantar pode vir pode fazer aquela roça mas ele não pode tocar na tua vida ele não vai tocar na tua família em nome de Jesus em nome de Jesus meu Deus como o diabo tem raiva da família como o inimigo tenta acabar tua família de uma vez ele vai ele vai ele vem vindo ele vem vindo ele vem compartilhando maior é o que sai nós do que o que está no mundo nossa casa está firmada na rocha e ela não vai ser abalada aleluia eu fico muito brava irmão quando eu vejo essas propagandas aí do mundo querendo entrar dentro da minha casa e fazer da minha casa um lixo na minha casa não vai entrar não em nome de Jesus lá tem sangue do cordeiro no umbral meu Deus lá não vai entrar não primeiramente meu filho é do senhor depois estava comigo a mim e o pai dele cuidarmos dele e quando eu me posicionei na internet pastores que eu eu não assisto rede globo vamos dizer aqui pra ninguém assistir embora não haja que beba mas eu não assisto e quando eu me posicionei na internet eu ouvi as coisas mais barbárias que existem porque o mundo não se conforma que a gente é diferente irmãos pro mundo tudo que existe é um lixo eles estão um lixo eles estão precisando de Deus mas não conseguem não derrapando derrapando xingaram meu filho xingaram meu marido me xingaram de tudo quanto é normal não tenho medo não irmãos o senhor já levantou uma geração de nevias que não tem medo de samba lá de hipopias pode gritar pode falar o que for eu vou continuar aqui reconstruindo o muro fechando o brecha levantando a porta aqui na minha casa não vai entrar dizem que Deus vai levantar eu acredito que ele já está levantando essa geração essas pessoas estão dizendo não em nome de Jesus nós vamos vencer não é por força não é por violência não é é pelo Espírito de Deus mas eu tenho que saber o que entra dentro da minha casa irmãos uma vez uma mãe disse assim pra mim chegou uma criancinha perto de mim desculpa se saiu só um pouquinho da palavra e a criancinha chegou sorrindo e me abraçou uma menina linda uma princesa e a mãe dela disse assim olha Lídia minha filha é sua fã e fã da Anitta e aí fica olhando com a cara daquela meu marido será que ela quer que eu diga que bonitinho que eu agachei e comecei a falar com a menina a beijar chamar de princesa porque ela é uma princesa posicionamento 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 sabe Neemias Daniel posicionamento poderia ter fechado a janela mas não vou fechar a janela não posicionamento eu sei quem eu tenho crido eu sei quem é o meu Deus e eu sei que Ele pode todos nós temos as nossas lutas e as nossas dificuldades e aquilo que nós temos que lutar contra todos nós temos não existe pecadão pecadinho pecado é pecado eu sei que quando eu cheguei quando eu cheguei no pronto-socorro meus pais me acharam pelo meu grito de dor estava uma bagunça para o pronto-socorro era a volta de feriado domingo de pássaro eu já estou chegando no final meus pais me acharam pelo meu grito de dor meu pai entrou na sala que eu estava sendo atendida minha mãe ficou esperando do lado de volta o médico passar para perguntar o que tinha acontecido comigo e quando o médico ia vir minha mãe disse por favor alguém me diz o que aconteceu com a minha filha que eles não sabiam como tinha sido o acidente como estava eles não sabiam de nada e o médico olhou para minha mãe e disse senhora quem é a sua filha ela falou minha filha você está gritando nesse quarto o médico olhou para minha mãe e falou a senhora acredita em milagres a senhora acredita em milagres minha mãe disse que é tudo que eu prego a minha vida inteira e ele disse a sua filha é um milagre a medicina não consegue explicar como ela está viva porque ela chegou aqui com o pescoço quebrado mas como a senhora pode ouvir ela está gritando ela está viva minha mãe começou a chorar a glorificar o senhor irmão vale a pena ser fiel aleluia vale a pena ser fiel fui para o hospital passei as minhas dificuldades mais de 40 dias passei por várias cirurgias várias oteis eu sei que quando eu saí do hospital os médicos disseram que eu ia ter que amputar o meu braço esquerdo e eu disse senhor o senhor tem uma obra na minha vida senão o senhor tinha me recolhido naquele carro se for para eu viver sem esse braço eu sei que o senhor vai me dar forças para eu enfrentar o que eu tenho que enfrentar mas senhor se o senhor puder deixa o braço aqui comigo não estou falando de uma dor senhor estou falando do meu braço senhor se o senhor puder deixa o braço aqui comigo senão vai interferir nos seus planos eu saí do hospital eles disseram que eu tinha que amputar e quando eu cheguei no médico ele disse assim não a gente pode fazer uma coisa com você tirou nervos do meu corpo inteiro colocou nervos enxergou nervos aqui no meu pescoço eu fiz essa cirurgia em Florianópolis com o doutor Jaime Bertelli se você quiser conhecer pode entender mais sobre o que eu estou falando o problema foi plexo e brachial doutor Jaime foi o anjo que Deus colocou na minha vida porque ele orou para mim e disse assim curinha tira essa tipóia eu ficava muito de tipóia meu braço estava inurado estava solto tinha zero movimento o braço ficava roxo preto enxado e ele falou para mim curinha tira essa tipóia teu braço não vai cair aí eu tira a tipóia eu fiquei assustada ele olhou para mim e disse assim curinha a vida continua irmão irmão a vida continua continua então renova as suas forças em Jesus hoje então calma nessa eu estou pronta Jesus me ajuda foi um anjo passou o tempo fui fiz fisioterapia hidroterapia passaram-se três anos em meu braço os músculos começaram a voltar para o braço e quando os músculos começaram a voltar eu comecei a ter movimento de novo hoje os movimentos são parciais mas eu disse assim para Jesus Senhor se eu só puder te aplaudir para mim está bom demais e Deus deixou o meu dia pode me aplaudir porque eu sou o que sou eu sou maravilhoso aleluia ele é maravilhoso igreja aleluia me casei e aí passei pelo período de ter meu filho como vocês ouviram pelo amor de Deus e aí Deus me deu o Mateus e quando eu ouvi o chorinho do Mateus eu naquele naquele quarto que eu sentava ali na maternidade eu ouvi o Mateus chorar e o Senhor me disse assim eu te disse que eu daria uma honra em lugar da vergonha você recebe essa palavra é para você nessa noite em lugar da nossa vergonha eu darei dupla honra aquela lepra era impossível aos olhos humanos de ser curada aquele homem era considerado impuro ele não merecia o que eu passei era considerado impossível a visão humana era considerado impossível até para a medicina mas ele mudou a minha vida ele mudou a minha história e ele me disse agora você vai servir de testemunho da minha glória e do que eu posso fazer na vida de alguém vamos nos chorar de pé e beijo e vamos lá não conheço a sua necessidade mas tem alguém nessa noite que precisa de um milagre se tem medo das suas mãos para a gente orar aleluia milagre milagre amém vamos nessa daí mesmo dá um sol um sol tem alguém nessa noite que eu não estou falando aqui de religião de placa de beijo eu estou falando de Jesus tem alguém nessa noite aqui que não é evangélico mas disse assim para mim Lídia eu quero aceitar Jesus como você fez lá no seu quarto Jesus mudou a história eu quero aceitar esse Jesus hoje tem alguém hoje que quer aceitar Jesus se tem alguém para Jesus só erra o seu braço assim para a gente interceder pela sua vida dá um sinal assim para mim para eu ver onde você está você que quer aceitar Jesus nessa noite quer aceitar Jesus no amor alguém pode trazê-la aqui pertinho de mim para aceitar o Senhor aleluia igreja tem mais alguém que quer aceitar o Senhor não quero que o Senhor longe a minha história hoje eu entrego a minha vida para o Senhor hoje tem mais alguém se tem vem aqui pertinho de mim que a gente vai orar e clamar o Senhor pela tua vida hoje seu nome está sendo escrito lá no livro da vida olha que coisa linda o melhor é o tesouro do mundo é lá no livro da vida seu nome sendo escrito nós vamos louvar se tiver mais alguém que quer retornar para Jesus hoje é a noite ainda há tempo amém aleluia vamos louvar pode vir filho pode vir vamos louvar do começo pode vir igreja é noite de alegria amém vocês estão felizes porque o Senhor venceu aleluia nunca houve noite que pudesse pedir o nascer o sol e a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar nunca houve noite que pudesse pedir o nascer o sol e a esperança e não há problema pode vir pode vir pode vir Jesus pode mudar tua história hoje haverá um milagre dentro de mim venha ser no rio pra me dar a vida agiu quebrou a barra bruce do lado de Jesus haverá um milagre hoje dentro de mim venha ser no rio terminada a vida agiu quebrou na barra bruce do lado de Jesus canta igreja aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída mas Jesus mudou minha sorte o que? Deus abençoe usa-me usa-me sou o teu levar a minha alunos o que? pode chorar o Jesus pode chorar É Ele quem muda a tua história É Ele quem te ajuda É Ele quem te fortalece É Ele quem te ensina É Ele quem te capacita Glória Usa-me O filho de caminho Aquilo que parecia Imposível Não deixa rir Aquilo que parecia Seria a morte Mas Jesus já mudou Minha sorte Só o milagre restou Amor, amor, amor Precisa ser o povo Glória a Jesus